Após ser capturado por pescadores e levado para servir de alimento num restaurante, um peixe determinado se une aos seus novos amigos para fugir do aquário e retornar ao oceano. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node-Hat, hoje nós recapitularemos a história do filme Padak de 2012, então preparem-se e é hora do recap! Em um cais na beira do porto, alguns pescadores carregam bandejas repletas de peixes que acabaram de ser pescados. Dentre eles está Padak, que é levado até um caminhão que contém inúmeros tanques d'água, onde diversos peixes estão reunidos. Em seguida, o veículo transporta os animais para um restaurante de frutos do mar e o cozinheiro usa uma rede para coletar dezenas de peixes, que se espremem para caber dentro de um aquário apertado. Pouco tempo depois, chega a hora do jantar e os clientes ocupam o restaurante. A família do proprietário do estabelecimento também está lá e come um prato de peixe fresco que acabou de ser preparado. Quando um casal chega ao restaurante, o cozinheiro oferece Padak para ser preparado. Porém, quando descobre o valor que terá que desembolsar por aquele peixe, o homem muda de ideia e decide fazer outra escolha. Nesse instante, Padak é transferido para outro aquário, onde vivem diferentes tipos de peixes e todos eles estão boiando de barriga para cima, como se estivessem mortos. Dessa forma, os animais conseguem evitar ser escolhidos pelos clientes. Desesperado para sair daquele aquário, Padak tenta quebrar as paredes de vidro, na esperança de conseguir escapar. Nesse momento, o cozinheiro pega um dos peixes para ser preparado, e por pouco ele não é o escolhido. Quando a criatura é levada para a cozinha, os outros peixes assistem enquanto seu colega de aquário é preparado ainda vivo pelo dono do restaurante. Depois que o estabelecimento fecha e os funcionários vão embora, Padak volta a se debater contra as paredes do aquário, na tentativa de quebrá-las. Ele está decidido a fugir, porém o peixe amarelo afirma ser impossível quebrar o vidro. Ainda assim, Padak se recusa a desistir de seu objetivo, de retornar para o oceano. Em uma de suas tentativas, ele bate a cabeça tão forte contra a parede, que acaba perdendo a consciência por alguns segundos. Então, os outros peixes se reúnem e começam a assisti-lo. Enquanto eles criticam a atitude do novato, a enguia aparece e ordena que todos se posicionem para a chegada do mestre. Nesse instante, um linguado aparece e fica furioso ao ver um dos peixes tentando escapar. Ele é o morador mais antigo do aquário e está preso ali há muito tempo. Para evitar ser capturado e levado para a cozinha, o mestre passa o dia inteiro escondido em um alçapão que fica embaixo do aquário. Incomodado com o comportamento do novato, o linguado parte para cima dele e pergunta se ele deseja viver. Imediatamente, Padak afirma que irá fugir dali, não importa o que precise fazer. Então, o mestre o ataca, fazendo-o perder a consciência. Em seguida, ele diz que o único jeito de Padak sobreviver é fingindo estar morto. Caso contrário, os humanos irão capturá-lo. Enquanto está inconsciente, o peixe sonha que tudo o que está vivendo não passa de um pesadelo macabro e acredita que quando acordar, ele estará de volta no mar com seus amigos. Nesse sonho, ele se lembra de tudo o que aconteceu desde o momento em que foi retirado do oceano. E vê os humanos como criaturas terríveis, cujo propósito é eliminar todos os peixes. Na manhã seguinte, quando acorda, Padak percebe que ainda está preso. E, de repente, um homem joga um outro peixe quase sem vida dentro do aquário. A criatura já não consegue mais se mover, porém ainda assim tem esperanças de sobreviver. No entanto, esse não é o seu dia de sorte, pois a enguia aparece e o empurra até a beira do compartimento, onde o mestre se esconde. Nesse instante, o linguado aparece e puxa o peixe para baixo. Depois de alguns segundos, a carcaça do animal é devolvida. E, imediatamente, os outros peixes partem para cima dele para se alimentar. Ao ver essa cena aterrorizante, Padak entra em choque e dá um salto para fora do aquário. Quando cai no chão, ele se esforça para chegar ao oceano, mas antes de conseguir alcançar seu objetivo, o peixe acaba perdendo fôlego e desmaia. Um dos funcionários sai de dentro do restaurante e, ao encontrá-lo no chão, coloca o animal de volta no aquário. Todos os peixes ficam impressionados com o que acabou de acontecer, e o mestre não parece estar nem um pouco satisfeito com isso. Naquela noite, mais uma vez, a enguia coloca todos em fila, pois chegou a hora da charada. Quase todas as noites, o mestre faz uma pergunta sobre o oceano, e aquele que comete o maior erro tem sua cauda servida no jantar. Como todos aqueles peixes, exceto Padak, nasceram em aquários, nenhum deles conhece o mar. Sendo assim, o linguado pode afirmar qualquer coisa a respeito do vasto oceano, já que ninguém será capaz de desmascará-lo. Ele então pergunta quantas nadadeiras tem uma estrela do mar, e o primeiro a responder é Padak. Por ter vivido sua vida inteira no oceano, ele sabe que uma estrela do mar tem cinco nadadeiras, e responde a pergunta corretamente. No entanto, os outros peixes chutam a resposta e acabam errando, dizendo que uma estrela do mar tem 40, 50, e até mesmo 51 nadadeiras. Quando chega a hora do mestre revelar a resposta correta, ele afirma que uma estrela do mar tem 50 nadadeiras. Então, Padak começa a questionar o linguado, pois ele sabe que essa resposta está errada, e chega à conclusão de que o peixe mentiu ao dizer que nasceu no mar. Ainda assim, o mestre não admite estar errado, e segundo ele, como a resposta de Padak é a mais distante da realidade, sua cauda deverá ser devorada pelos outros peixes, que tentam segurá-lo. Nessa hora, Listrado morde sua cauda, porém Padak consegue escapar, e seu predador acaba ficando preso embaixo do maior peixe daquele aquário. No dia seguinte, o animal tenta alcançá-lo para se vingar, mas é impedido pelo peixe amarelo. Então, Padak toma coragem para golpeá-lo, e a confusão só chega ao fim quando alguns humanos se aproximam. Imediatamente, os peixes se fingem de mortos, exceto o novato. Depois que os humanos vão embora, Padak e Amarelo iniciam uma bela amizade, e falam sobre como é viver no oceano. Enquanto a dupla conversa, o mestre sonha com um triste episódio, que aconteceu no dia em que ele chegou naquele aquário. Lá existia um peixe fêmea de sua espécie, que diferente dele, que foi criado em aquários, foi pescado no mar. Com o tempo, os dois se tornaram grandes amigos, e ela sempre dizia como era bom viver livre no oceano. No entanto, o linguado acreditava que peixes criados em aquários, não podem sobreviver no mar aberto. Todos os dias, ele temia o momento, em que seria escolhido por um humano para ser devorado. Então, sua amiga sugere que eles se fingam de mortos. Dessa forma, não serão levados. Ela, então, o ensina como aplicar essa estratégia, e enquanto o linguado segue as ordens da jovem peixe, ela é levada. Quando o linguado abre os olhos, ele descobre que aquela não passou de uma estratégia da jovem para protegê-lo, pois ela acabou sendo levada em seu lugar. Depois disso, ele assistiu sua única amiga ser eliminada pelo cozinheiro. Ao relembrar essa cena, o mestre acorda desesperado, e sai rapidamente de dentro de seu esconderijo. Muito assustado, ele lentamente se acalma, e os outros peixes o encaram, na tentativa de entender o que está acontecendo. Quando se recupera desse terrível pesadelo, o linguado se esconde de volta no compartimento, e Padak continua conversando com seu novo amigo. Ele conta que já esteve em diferentes lugares do oceano, e, portanto, é capaz de se comunicar com diversas outras espécies, sabendo falar até mesmo a língua dos caranguejos. Ao ouvir isso, Amarelo fica impressionado, e conta que gostaria de poder conhecer todo o oceano algum dia. Nesse instante, Padak afirma que o mar é gigantesco, e ele conhece apenas uma pequena parte dele. Em seguida, Amarelo pergunta se Padak não tem medo do oceano, pois já ouviu o mestre dizer que lá existem criaturas gigantescas, que devoram os peixes menores. Nesse instante, Padak percebe que a estratégia do linguado, é manter todos os peixes naquele aquário para servi-lo. Então, durante a noite, o novato continua tentando fugir. De repente, o mestre aparece, e ao vê-lo, os peixes entram em fila. Quando percebe a tentativa de fuga, o linguado fica irritado com Padak e tenta atacá-lo. Mas é ele quem acaba sendo ferido ao bater seu rosto contra a parede de vidro. Extremamente irritado e com o sangue escorrendo de seu nariz, o mestre retorna para o seu esconderijo, e a enguia nomeia Padak como o novo líder, já que ele é o único que realmente conhece o mar. A partir de agora, Padak é quem vai fazer as perguntas durante a noite, e a enguia o ajuda a se lembrar de como era sua vida no oceano, para que assim ele possa pensar em uma boa charada. Depois de encontrar a pergunta ideal, Padak pede que os peixes se reúnam, e então diz a eles que eles terão que descobrir uma maneira de escapar dali. Amarelo é o primeiro a apresentar uma possível solução, e conta que ouviu dizer que os peixes têm almas livres. Portanto, se eles se transformarem em almas, poderão ir para o oceano. No entanto, Listrado diz que para virar alma, eles têm que morrer primeiro, e afirma que a única maneira de escapar dali com vida é quebrando a parede invisível. Os outros peixes então perguntam como ele faria isso, já que se baterem seus corpos contra o vidro com muita força, eles ficarão feridos. Porém, Listrado não tem uma solução para esse problema. Nessa hora, um terceiro peixe diz que a única maneira de escapar é esperando o nível do oceano subir, a ponto de invadir o restaurante. Por fim, o último peixe diz que se eles não conseguem quebrar a parede invisível, talvez os caranguejos que estão no aquário de baixo consigam. Nesse momento, Amarelo tem uma ideia. Ele sabe que Padak consegue falar a língua dos caranguejos, então o aconselha a pular dentro do aquário dos crustáceos e conversar com eles. Na tentativa de convencê-los a quebrar o vidro. Porém, Listrado afirma que os caranguejos irão eliminar Padak. Mas Amarelo confia em seu amigo e diz que ele é o único capaz de ter sucesso nessa missão. Ainda assim, o peixe continua apegado às palavras de seu mestre, mas Padak os aconselha a não dar ouvidos ao linguado. Pois, segundo ele, o velhote não sabe absolutamente nada sobre o oceano. Furioso ao ver Padak ofendendo seu mestre, Listrado o ataca e afirma que sem a ajuda de linguado, eles não teriam conseguido sobreviver tanto tempo naquele aquário. De repente, o mestre aparece e ordena que Listrado pare de atacar o seu colega, que já está quase inconsciente. Enquanto Padak se recupera, o linguado diz algo terrível e afirma que o peixe perdeu a vida no momento em que foi levado para o aquário. Então, ele o orienta a não se iludir achando que está vivo, pois quem já morreu não pode viver nunca mais. Antes de voltar para o seu esconderijo, o mestre ordena que seus companheiros simplesmente finjam estar sem vida como sempre fizeram. Porém, Padak não aceita esse destino e diz que os peixes estão vivos, portanto, não podem desistir de recuperar a sua liberdade. No dia seguinte, os funcionários do restaurante decidem lavar os aquários e retirarem os animais de dentro deles, para colocá-los em bacias. Padak então pergunta onde o mestre está e Listrado revela que os humanos não conhecem um compartimento onde ele se esconde, por isso não o colocaram na bacia. Decidido a aproveitar essa oportunidade para fugir dali e voltar para o oceano, Padak pula para fora d'água e segue seu caminho em direção ao mar. Em seguida, seu amigo vai atrás dele e ambos tentam desesperadamente chegar ao oceano. Enquanto eles saltam no chão, um carro estaciona em frente ao restaurante e uma mulher sai de dentro dele. Sorrateiramente, Padak consegue passar sem que ela perceba sua presença e já está quase caindo no mar, quando a mulher acidentalmente pisa na cauda de amarelo. Quando percebe a tentativa de fuga, a cliente alerta os funcionários do restaurante e um deles vai buscar os peixes. Padak estava prestes a concluir sua fuga, pois falta apenas um salto para que ele consiga chegar ao oceano. No entanto, ao ver o desespero no olhar de seu amigo, ele decide ficar ali para apoiá-lo. Naquela noite, Padak é consumido por uma profunda tristeza e está fraco devido à fome, já que não se alimenta desde que chegou ao aquário. De repente, um dos funcionários aparece e joga um peixe moribundo dentro do aquário para que os outros peixes comam sua carcaça. Amarelo chama Padak para ir se alimentar, porém ele se recusa a comer um de seus companheiros. Nesse momento, o mestre aparece e puxa a criatura para o seu esconderijo. Lá dentro, o peixe revela que já está quase morto, pois seus pulmões foram danificados pelo tubo de oxigênio. O peixe então ri, dizendo que ninguém ali tem nenhuma esperança em sobreviver. Nesse momento, o mestre diz que está vivo e tem toda a liberdade que precisa. Porém, o animal zomba dele e pergunta como ele pode se considerar livre se vive dentro de um alçapão no aquário. Irritado, o linguado parte para cima do peixe moribundo furiosamente e o elimina de vez. Em seguida, seus companheiros se reúnem ao redor da carcaça para se alimentar. Furioso ao presenciar mais uma cena de horror, Padak salta para fora do aquário e vai conversar com os caranguejos. Ao chegar lá, ele tenta convencê-los a se unir aos peixes para escapar daquele lugar infernal. Porém, as criaturas não dão ouvidos e tentam devorá-lo. Nesse momento, Souk, o filho do proprietário do restaurante, aparece e usa uma rede para salvar Padak. Em seguida, o jovem o coloca dentro do aquário que fica dentro do restaurante. Ao ver essa cena, os peixes ficam preocupados com seu amigo, pois percebem que ele está ferido. O mestre então diz que esse é o menor dos problemas, pois Padak será eliminado de qualquer maneira, já que foi capturado por um humano. Devido aos graves ferimentos que sofreu, Padak perde a consciência e quando acorda, encontra um pequeno peixe palhaço tentando expulsá-lo de seu aquário. Nemo afirma que aquele peixe não é bem-vindo, mas acaba sendo devorado. Como está faminto, Padak acaba cedendo aos seus instintos e decide comer os pequeninos. Enquanto isso, no outro aquário, Amarelo desafia seu mestre e diz que vai para o aquário ao lado para tentar falar com os caranguejos. Então, o linguado acerta um golpe em sua cabeça e tenta convencê-lo a não fazer isso. Porém, ele falha miseravelmente em sua tentativa, pois Amarelo salta rapidamente para o aquário dos caranguejos. Nesse instante, Padak está tentando devorar o último peixinho e acaba se ferindo ao derrubar uma estátua que é usada como decoração do aquário. Como resultado disso, a espada do cavaleiro se parte ao meio e perfura o corpo de Padak. Nesse meio tempo, seu amigo que estava no aquário dos caranguejos é atacado pelos crustáceos. Alguns minutos depois, um dos funcionários do restaurante pega o corpo sem vida de Amarelo e o coloca de volta em seu aquário. Os outros peixes, então, se reúnem ao redor dele para se alimentar. E ao ver essa cena aterrorizante, linguado fica extremamente irritado. Após retirar o corpo de Amarelo das garras da enguia, ele pergunta como os peixes têm coragem de se alimentar de um amigo. A enguia, então, se defende, dizendo que Amarelo era amigo deles quando estava vivo, mas agora ele é um alimento saboroso. Enquanto o grupo discute, um funcionário coloca Padak de volta no aquário. Nesse momento, ele avista o mestre em cima do corpo de seu amigo e chega à conclusão de que o linguado foi o responsável por eliminá-lo. Imediatamente, Padak parte para cima do demente e inicia uma batalha contra ele. Nessa hora, um casal chega ao restaurante e o cozinheiro pega o linguado para ser preparado. Quando está em cima de uma tábua prestes a ser eliminado, ele fica desesperado ao ver todos os outros peixes sendo brutalmente eliminados. Enquanto aguarda a sua vez de ser abatido, o mestre vê de perto as terríveis crueldades que os humanos fazem com os peixes e chega à conclusão de que não quer servir de alimento para eles. Então, quando o chefe de cozinha está prestes a cortar a cabeça do linguado, uma garçonete aparece e informa que os clientes desejam fazer outro pedido. Por um trizo, o mestre é salvo e o cozinheiro coloca de volta no aquário. No fundo do recipiente de vidro está o pedaço da espada que havia perfurado o corpo de Padak. Nesse instante, o linguado tem a oportunidade de conversar com ele uma última vez e Padak compreende que tudo o que o mestre queria era salvar seus amigos. Seu objetivo era ajudá-los a ter uma vida longa, mesmo que dentro das paredes daquele aquário. Agora que tudo foi esclarecido, os dois peixes se tornam amigos. Mas Padak é levado para a cozinha e servido aos clientes. No dia seguinte, no momento em que o dono do restaurante aparece para abrir o aquário, o mestre dá um salto para fora. Esse ato inesperado assusta o proprietário, que acaba caindo numa bacia d'água. Enquanto o homem se levanta, linguado tenta alcançar o oceano. Porém, quando está prestes a concretizar seu objetivo, ele é capturado. O homem então o ataca e diz que o peixe nunca conseguirá escapar. No entanto, linguado tem uma última carta na manga e ataca o humano com um pedaço da espada que havia escondido dentro de sua boca. Ele arremessa o objeto pontiagudo contra o rosto do homem, que se assusta e joga a criatura para longe, fazendo-a cair no oceano. Ao ver que seu mestre conseguiu escapar, todos os peixes ficam incrédulos, já que ele sempre disse que essa era uma missão impossível. Então, enquanto o proprietário retorna para o restaurante, o linguado aproveita para explorar o vasto oceano. E pela primeira vez na vida, pode conhecer a verdadeira liberdade. É galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho